Música Estamos de volta no Hora da Verdade, esse papo gostoso com o doutor Júlio Falasco falando sobre as questões ligadas à ortopedia e por falar em papo gostoso, mais gostoso ainda também é você dar uma chegadinha lá no restaurante do Binho, por exemplo e ver todos os pratos que por lá você encontra, né, com a mão que o Binho tem para fazer pratos deliciosos como essa feijoada que eu sempre mostro para vocês, sempre lembro que aos sábados é que acontece a feijoada lá no restaurante do Binho vale a pena você reservar, né, através do 3721-0202 o seu espaço por lá porque a feijoada é bastante concorrida Restaurante do Binho, aqui no Hora da Verdade, trazendo para você a presença do doutor Júlio Falasco falando sobre ortopedia a Stefânia ligou para a gente aqui, disse que você é sempre atencioso com ela e quando vai ao seu consultório sempre sai muito bem atendida, disse que você é um grande profissional, manda um abraço É, muito obrigado A Maria Aparecida de Carvalho, para a ministra do Programa da Verdade, por entrevistar o doutor Júlio que era tudo o que precisávamos, diz ela E a pergunta da Margarida, uma pessoa que necessita de cálcio, só que o estômago não aceita, o que ela pode fazer? Bom, Margarida, tem vários tipos de cálcio Muitas vezes tem cálcio quelado, tem cálcio hoje que você pode chupar como se fosse uma bala que tem sabor de chocolate, inclusive tem efervescente que você toma como se fosse um suco Então tem vários tipos de cálcio, pode ser que ela não tenha ainda visto toda a gama de cálcio que tem E todos eles tem o mesmo resultado? Tem todos o mesmo resultado, são absorvidos O cálcio é nosso, vamos dizer, nosso amigo de sempre Desde pequeno a gente tem cálcio no organismo Não é uma droga que não é conhecida Ela está no nosso corpo, então ela é fácil Tanto que se você tem determinados remédios que se você usa junto com o cálcio, o cálcio absorve, o outro não absorve Você sabe que quando eu era criança, e já faz muitos séculos Eu tive problema de calcificação, que foi basicamente, parece que foi detectado o excesso de cálcio Isso também acontece? Pode acontecer Pode acontecer, você tem mais cálcio do que era necessário Pode acontecer No meu caso aconteceu Quer dizer, eu não sei hoje, talvez hoje já não aconteça mais Passados séculos depois O Silvio disse que tirou a radiografia da coluna Foi diagnosticado discoartrose Isso tem cura? A discartrose, o disco intervertebral, que é aquele disco que tem entre uma vértebra e outra Isso aqui exatamente, uma vértebra, outra, tem um disco intervertebral aqui no meio Esse disco intervertebral, ele é fibro cartilaginoso Ele é elástico E muitas vezes, se a pessoa é um pouco obesa Se ela tem um abdômen protuso Não estou dizendo que é ele, mas vamos dizer Muitas vezes existe uma... No nosso dia a dia, existe uma pressão em cima da coluna Que vai fazer com que o disco vá perdendo aquela capacidade fibroelástica Vai diminuindo a altura entre uma vértebra e outra Vai ficando um contato de uma vértebra com outra E isso é uma artrose do disco Ele tem que fortalecer a musculatura abdominal Fortalecer a musculatura das costas Para ter uma sustentação maior E parar de jogar... Jogar impactos Impactos no disco Então ele pode melhorar Isso é um processo degenerativo Então tem que ver o que está causando isso Mas basicamente, ele tem que fortalecer a musculatura abdominal e paravertebral E fazer, às vezes, uma RPG Uma reeducação postural Para poder corrigir a postura Que isso também ajuda A Célia ligou para a gente Diz ela o que pode fazer para melhorar o esporão Esporão de calcânio é um ossinho que fica como se fosse uma espora mesmo na região do calcânio Existem várias coisas que você pode fazer Você pode fazer fisioterapia Uma aplicação de ondas curtas, de ultrassom, de tens Você pode fazer alongamentos dos músculos Do Aquiles para tirar um pouquinho da pressão em cima daquilo lá Usar uma palmilha Tomar um anti-inflamatório Diminuir peso Se o teu arco, o arco do pé é um pé cavo Um pé que tem um arco bem pronunciado Tem mais chances de você ter um estirão da face a plantar E essa face a plantar forma o esporão Então o que você faz? Você põe uma palmilha que dê um apoio no arco medial Para diminuir um pouquinho esse impulso da face a plantar na região do calcânio Então tem várias coisas que você pode fazer A rosa, qual o tratamento para fibromialgia? Fibromialgia Fibromialgia é uma sequência de estresse De pontos Que são os tether points Que são pontos que existem em determinados locais Que você tem a ver com estresse Tem a ver com movimentos repetitivos Então para você fazer uma melhora Você tem que ter uma visão multidisciplinar para você melhorar Você tem que ter uma fisioterapia Você tem que ver o que a pessoa faz no teu entorno No teu dia a dia, no teu trabalho É uma coisa bem complexa para você explicar em alguns minutinhos Segundos Mas existe como você tratar A Vera Lúcia diz que toma sulfato de glicosamina 1500 Um sachê por dia Você tem algum remédio mais novo? Olha, o sulfato de glicosamina Tem com condroitina Tem só a glicosamina isolada Esse é um condroprotetor Ele é um remédio que vai agir na cartilagem Para poder melhorar a relação da cartilagem Existem remédios que você tem, por exemplo Remédios que você aplica no local Que também são condroprotetores Tipo o Simvisc São remédios que você aplica no local Que ajuda a melhorar bastante É mais novo E outros remédios que também pode ser usado Sem ser a glicosamina Mas a glicosamina é um bom remédio É um bom condroprotetor Maria Dilutes Que fez uma cirurgia um ano e dez meses De prótese no quadril Houve lesão no nervo ciático Afetou o nervo fibular Fibular, na verdade Lesão grave com toda a fisioterapia O pé dela diz que não voltou ao normal E nem faz o movimento dorsal Para ela andar tem que levantar o joelho Olha, existe um aparelhinho Porque isso é uma lesão realmente que pode acontecer Lá atrás, na hora de fazer a cirurgia Muitas vezes você tem um nervo Que passa muito próximo dali E às vezes ela tinha uma artrose A cirurgia foi uma cirurgia ampla E muitas vezes pode acontecer Então o que você faz? Hoje você tem um aparelhinho Que você põe no pé Que você põe Você vai vestir a meia? Veste a meia Aí você põe esse aparelhinho É um aparelho simples Que ele ajuda a fazer a dorsoflexão Então ela não precisa mais dobrar o joelho Para fazer isso Ela vai andar Quando ela der o passo O aparelhinho puxa o pé para trás E é um aparelhinho barato Simples de resolver Com bons resultados E com ótimos resultados Ela pode usar o sapato O aparelhinho vai dentro do sapato É uma coisa bem tranquila de se fazer Pode ajudar ela Assim, rapidamente Bem, a gente gostaria de ficar aqui Muito mais tempo conversando E aproveitando das informações Que o doutor Júlio falasse Que sempre tem Porque é um médico interessado Em sempre se atualizar Na área da ortopedia Mas infelizmente Nosso tempo já está esgotado Queria deixar os segundos finais Se viram nos 30 segundos Doutor Júlio aqui no Hora da Verdade Olha, eu agradeço a oportunidade De poder sempre Eu digo que eu recebo muito de postos Então eu quero sempre doar muito a postos Então se eu puder Se eu pude ajudar nesses poucos momentos Alguma pessoa Para mim isso já valeu muito Eu agradeço muito o teu convite Espero que eles tenham gostado Com certeza Doutor Júlio, vamos tirar um telespectador aí Ou telespectador Para ganhar o livro Veracidade aqui Você encontra esse livro E quem ganhou Não sei quem é ainda Pode falar? Pode, claro Maria Aparecida de Carvalho A Maria Aparecida de Carvalho Que ligou para a gente aí O livro Veracidade está à sua disposição Passa lá na livraria Nobel Maria Aparecida Passa por lá e retira o seu exemplar Doutor Júlio, mais uma vez Muito obrigado pela sua presença aqui Foi um programa que realmente Muito enriquecedor A gente aprendeu bastante Poderíamos ficar mais tempo aqui Mas já foi um programa Que realmente todos nós Saímos mais ricos Principalmente em informações Na área da ortopedia Grande abraço para você E para Silmara Que deve estar nos assistindo Com certeza Bom, e um agradecimento especial A você que sempre nos acompanha Aqui no Hora da Verdade Marcando um novo encontro Na próxima segunda-feira Se Deus assim o permitir E Ele fará Grande abraço Fica com Deus Uma ótima semana para você Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho